E aí, tudo bem? Agora, 1º de setembro, 1 do 9, viramos mais um mês. Acabou o Viamão, o Viamão foi um pesadelo que já passou. O Viamão foi complicado, mas já acabou o Viamão. Ah, Viamão! Enfim, estamos indo agora para Cachoeira do Sul. Nós vamos rodar aí, 200 e poucos quilômetros para chegar lá. Vamos chegar lá, 4 horas da tarde. O cachorro está morrendo, hein? O cachorro do Felipe, é o Felipe, não? É o Giovanni, não sei. Enfim, tem um cachorro morrendo aqui, hein? É... Já rodamos 2.400 quilômetros. Já rodamos 2.400 quilômetros. Estamos aí, ó. Tempo, sol, calor. Desculpa, é onde está chovendo, mas aqui está sol e calor. Temperatura amena. Já estou de saco cheio de ficar com essa turma aqui todo dia, mas... Porque eu sou federal. Mesmo já vim que eu vou dar uma carteirada nele. É, eu vou andar com esse federal, o cachorro morrendo, enfim. Vamos nós. Mais um arroz, ó. Arroz para os dois lados. Para lá, arroz. Para lá, arroz, ó. Muito arroz, muito arroz. Arreta, ó. As nuvens, como estão diferentes também, ó. Retão. Continua reta, a gente sai lá no Uruguai. Ó, está vindo um aviãozinho. Está vindo mais um avião. Isso não vai fazer barulho, não. Aqueles teco-teco de jogar... Joga o que na protação que eles jogam? Esqueci o que eles jogam. O protógico, né? Ó, não sei se vai dar para ver o aviãozinho. Ai, o aviãozinho. Cadê o aviãozinho? Ai, 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 ai. Passou. Estava ali, tinha um aviãozinho. Deu para ver? Deu para ver. Telhado é lá em cima, onde está aquela antena. É lá que nós vamos instalar. Estamos aqui. Aqui é Cachoeira do Sul. Escola aqui agrícola. Ficamos sem internet. Essa noite, porque eles desligam a escola toda. Mas ficamos sem internet. Aí, ó. Isso aí é o que? É cabritinho? Os cabritinhos. Tem pretinho. Tem um monte lá. Tem uns filhotinhos. Carneiro. Carneirinho. Aquele bicho que dá lã. Então, estamos aí. Então, hoje vamos ver se a gente avança. Vai ser o primeiro dia de trabalho hoje. Hoje, quinta-feira, 2 de setembro, né? De 2021. E aí, ó. E aí, ó.